Eu sei que começar na eletrônica às vezes não é fácil. É um universo com muitos nomes, com muitos termos que a gente não conhece, que parece que todo mundo já conhece, parece que é uma coisa super banal, mas não é bem assim. Hoje eu tô aqui pra te explicar mais um detalhezinho da eletrônica que eu tenho certeza que vai te ajudar nos teus estudos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é datasheet. Vou te dizer o que é, vou te mostrar como procurar e como encontrar as informações que você precisa dentro do datasheet. Saber pesquisar, saber utilizar muito bem um datasheet, saber encontrar o datasheet dos componentes eletrônicos que você está utilizando vai com toda certeza evoluir os teus estudos e vai facilitar muita coisa também no seu desenvolvimento. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudinho como que funciona. Primeira coisa é entender o que é o datasheet. O datasheet é simples de entender. Ele é uma documentação que cada componente eletrônico possui. Essa documentação é escrita pelo fabricante desse componente eletrônico e nessa documentação tem tudo que você precisa saber sobre o funcionamento desse componente. Então tem muitos dados ali sobre quanto de corrente que ele consome, qual que é a tensão que ele precisa ser ligado, em que níveis, por exemplo, que ele vai aquecer, até onde ele funciona bem, onde ele começa a funcionar mal, se tem diferentes modos de atuação. Alguns datasheets, inclusive, incluem sugestões de circuitos para você utilizar nos seus projetos em diferentes contextos, mas o datasheet não é um documento único descrito da mesma forma para todos os componentes eletrônicos, porque cada fabricante entende quais são as informações mais relevantes para serem passadas para seus clientes, para seus usuários. Então é isso que eu acho que às vezes pega e faz com que o datasheet pareça um documento extremamente complexo, porque dependendo do fabricante que está escrevendo, que está disponibilizando esse datasheet, ele tem uma carinha diferente e ele tem informações diferentes. Alguns relatam mais informações, outros às vezes são informações bem básicas. O importante quando a gente está pegando o datasheet de um componente eletrônico, na minha opinião, não é você chegar, pegar esse datasheet e ler o datasheet de cabo a rabo. O datasheet, na verdade, é um local onde você vai utilizar como uma documentação, como um apoio. Então normalmente você vai procurando o datasheet quando você precisa de alguma informação. Por exemplo, estou construindo um circuito eletrônico, preciso saber qual é a corrente de consumo de determinado LED. Eu vou, abro o datasheet desse componente eletrônico e pesquiso o que é relevante para mim. Então normalmente eu utilizo o datasheet quase como um guia. Ou às vezes, por exemplo, já aconteceu aqui que eu precisava de um componente eletrônico, eu precisava entender como um componente eletrônico funcionava, que é um sensor de toque capacitivo. Eu não sabia como integrar ele no meu circuito, não sabia o que ele precisava de eletrônica auxiliar ali. Então eu fui no datasheet na parte justamente que me dizia como fazer a ligação eletrônica, o que cada pino correspondia e como que eu iria fazer esse circuito da maneira correta. Então o datasheet é um documento de apoio. Dificilmente você vai pegar um datasheet e começar a ler ele do início ao fim, porque tem muita informação ali que às vezes não é relevante para o seu universo. Você precisa saber filtrar e saber encontrar qual é a informação que você precisa, tá bom? Agora, onde encontrar o datasheet do seu componente eletrônico? Eu vou ensinar para vocês como eu encontro os meus datasheets aqui, como eu tenho sempre na mão toda a documentação que eu preciso para o desenvolvimento de cada novo projeto. Vem comigo! Agora de maneira prática, como encontrar o datasheet dos componentes eletrônicos que você precisa para o desenvolvimento do seu projeto? Para isso, eu sempre utilizo a Mouser, o site da Mouser. A Mouser é uma distribuidora global de componentes eletrônicos e semicondutores com maior e melhor portfólio de fabricantes. Aqui na Mouser eu consigo fazer a pesquisa do componente eletrônico que eu estou utilizando no meu projeto, ou até mesmo procurar por um componente eletrônico que eu estou tentando encaixar. Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa aqui de um conector de bateria. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Caso eu já tivesse exatamente o Part Number, o nome desse componente eletrônico, também poderia colocar esse nome diretamente na pesquisa. Mas vamos lá, vamos ver o que tem de disponibilidade aqui de conectores de bateria, por exemplo. E eu posso pegar aqui, por exemplo, esse aqui. Esse conector eu já consigo visualizar aqui na Mouser qual que é esse componente eletrônico, uma fotinho dele, o Part Number, quem é o fabricante, eu tenho uma descrição dele. E aqui eu tenho uma aba muito importante, olha só. Aqui mesmo eu consigo clicar no datasheet desse componente eletrônico. diretamente ali do site da Mouser, eu sou redirecionada então a esse documento, que para um conector de bateria tem sim suas características, né? Que é muito mais relacionada ao material que ele é feito, relacionada também aos tamanhos desse pad, como que você precisa fazer o layout na sua placa de circuito impresso. Olha só, como que ele vem organizado numa fita, num rolo aqui, como que ele vai vir para você. Então, são essas características para um conector de bateria. Mas vamos ver o quão diferente que é um datasheet de um outro tipo de componente eletrônico. Vamos procurar por um LED então. Vou pegar uns LEDs pequenininhos que eu costumo utilizar bastante por aqui, que ele é desse tamanho 0805. São LEDs bem legais para colocar nas placas. Olha só, aqui novamente o componente eletrônico, esse daqui é um LED vermelho, e eu vou clicar aqui no datasheet. E temos aqui então o datasheet deste LED, desse modelinho aqui. Vocês vão verificar que as informações disponíveis para um LED são muito diferentes, né? Das informações ali do conector de bateria. Aqui eu já tenho algumas informações que são mais relevantes para o desenvolvimento do meu circuito. Enquanto o conector de bateria, você só precisa saber o material, o tamanho dele, e para que tipo de bateria que ele serve, né? Para que tipo de pilha que ele vai ser utilizado. Então aqui a gente já tem outras informações mais relacionadas à temperatura, luminosidade máxima, corrente, né? Então tem muita informação aqui relacionada a esse LED. Agora, podemos pegar até um outro componente ainda mais diferente, como por exemplo um componente de um datasheet de um microcontrolador, para vocês verem o quanto que um datasheet pode ir evoluindo. Vamos procurar por aqui, por um Atini. Vamos ver se eu tenho aqui, ó. Não encontrei, acho que escrevi errado. Vamos ver... ESP8266. Esse daqui, eu acho que a gente vai encontrar. Vamos ver. Ah, olha só que bacana. Ó, posso pegar então o datasheet desse chip aqui, ó. O chip ESP8266. Vamos dar uma olhadinha no datasheet. Ó, vocês vão perceber que essa documentação agora do ESP8266 vai ser uma documentação muito mais extensa, né? Naturalmente, um microcontrolador tem que passar mais informações, tem que informar muito mais coisas do que um simples LED. Então tem muitas informações aqui, ó. Um datasheet enorme, com todas as características, tudo que é necessário você saber, caso você estiver projetando alguma coisa, utilizando um ESP8266. naturalmente, né? Então tá vendo como que a pesquisa desses datasheets, ela pode ser fácil aqui dentro da Mouser? Porque aqui é um local onde vai reunir todas as informações necessárias para o desenvolvimento do seu projeto. E você poder acessar aqui, ó, o datasheet desse componente eletrônico diretamente do fabricante, postado aqui, é uma mão na roda para o desenvolvimento de todo o novo projeto. Então é assim que eu encontro os datasheets para os meus desenvolvimentos. Estou deixando o link da Mouser aqui na descrição. Vocês podem pegar esse link e eu recomendo que vocês salvem nos favoritos. Aí, toda vez que vocês estiverem desenvolvendo alguma coisa, precisando de um datasheet, vocês fazem as pesquisas e já conseguem aí ter acesso rápido e fácil a essas informações também. Vai dizer, arrasei nessa explicação, né? Tenho certeza que depois dessa explicação aí você já ficou bem mais tranquilo quanto ao que é o datasheet, como encontrar as informações necessárias para o teu projeto. Se você tem mais a contribuir ou outras perguntas, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer fazer um vídeo só para responder as tuas perguntas, as tuas questões também. Se tu tiver algo a contribuir, novas informações ou se tu quiser me contar também como que tu utiliza essa documentação por aí, deixa aqui nos comentários, vai ser muito legal você poder compartilhar aí mais informações com a nossa comunidade também. É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!